Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você faz o escapamento para a sua bicicleta. Primeiro você vai precisar de um pote de shampoo. Pode ser qualquer um, tá? Deixa que você abrir. Uma faca. Se precisar ter um estilete. E tá. Se você não tem, não quer ter preguiça, se é um chato demais cortar com estilete, que é chato pra caramba. Esquenta a faca e, então, entendeu? Ó. Isso aqui é a faca dourada, só que não. Abagaçado isso aí. Vou esquentar ela, já volto. Mil anos depois. E pronto. Aqui, ó. Se eu olhar a faca, cadê? Ah, nem senti essa mesmo. Ah, que coisa. Esquentar mais um pouco. Ah, esqueci. Você precisa de uma tijera também. Vou explicar depois. Olha isso. A mágica. Isso é ciência. Só que não. Pronto. Não tira essa parte. O que que vai acontecer é o escapamento mesmo? Vamos. Então, aí, o que que você vai fazer depois? Ah... O que você vai fazer vai ser bem simples. Primeiro, pegar a tijera aqui, ó. Vai cortar. Ah, mas que bosta. Aí, pronto. Vai não. Vai cortar aqui. Quanto maior, maior vai ficar barulhento. Eu acho. Não, acho que... Sei lá. Cadê? Aí você corta. Que nem... Corta aí. Que nem um L. Cara, vou falar pra vocês. Isso aqui faz um barulho na rua inteira. Pode ter certeza, tá? Faz barulho na rua inteira. Tá vendo? Lá, tá vendo? Aí, como que funciona? O aro da bicicleta vai bater aqui, ó. Entendeu? Tem uma dica pra vocês. O bom do L é que vai ter o quê? Vai ter um modo silencioso. Que é o chão. Que é o quê? Se você não quer mais fazer barulho, você faz o quê? Você põe aqui. Pronto. Não vai bater. Mas se a bicicleta ficar pulando no outro, vai bater. Aí, quando você quiser ativar, é perigoso, tá? Eu dou um chute assim, que ele vai voltar e vai... Entendeu? Aí, depois. O que que você faz? Vou dar uma dica. Você fura... Dois... Faz dois furos aqui, ó. Dois... Aqui. Aí, você bota para... Sei lá. Você gruda aí na bicicleta. De algum jeito. É ruim ficar passando milhão de... Voltas de fita. Eu já fiz isso. É muito ruim. Muito chato. Entendeu? Tá, mas enfim... Aqui. Aí, deixa eu dar mais... Uma arrumada. Entendeu? Aí, você vai fazer o quê? Acho que eu já fiz coisa errada. Repito. Eu acho. Eita, eu tô mostrando aqui, ó. Cera. Aí, depois... Cera. Fala que você vai fazer. Eu vou mostrar ele funcionando agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Acabou. Aqui, ó. Você vai pro bem aqui. Entendeu? Vai pro bem aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui tá de cabeça pra baixo. Tá vendo aqui, ó. Essa parte. Não, põe no lado da corrente. É aqui. Entendeu? Depois só... Pra fazer. Então, o vídeo vai ficar por aqui. Tchau.